Olá! Estamos aqui de volta depois de muito tempo. Com Ori and the Blind Forest. Vamos ver quanto que eu vou sofrer dessa vez. Então vamos lá, só recordando aí o último episódio. A gente acabou de matar o primeiro boss e pegar uma daquelas pedrinhas ali em cima. E eu não sei se apontei pro lado certo, porque eu não sei onde vai estar a sacana. É isso aí. Mas, então agora a gente tem que tentar pegar a outra pedra. E a Mari já tá pulando por aí, fazendo uns parkour muito louco. Aí, beleza. Uh! Ok. Achei que ia ser mais difícil. Se eu me lembro, eu tenho que vir aqui pela direita. É, tinha outra. E vai ter outra pedra dessa e tava bem difícil de pegar. Tava difícil. Pulou, boa. Agora, aí... Não, não, não. Não, não, não. Por baixo. Ok. Isso, ó. Eu acho que é por baixo. Aí, aí. Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Sim, 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 sim. Ah, eu estou sempre certo. Tirando pra eu tô errado. Até parece. Mata aí, aí, mata. Beleza. Tem alguma coisa aqui? Eu consigo subir aqui? É, acho que não. Acho que a gente já... Tem alguma coisa tirando em você daí. É ali, ó. É. Tira! Olha o tiro! Eu pulei, mas foi muito em cima da lá. Too late. E é aqui que a gente vai achar outra perda. Olha só. Isso, ali. Será que eu acho que eu vou salvar aqui? Porque senão eu teria que passar tudo de novo. É boa pra não ficar voltando um monte. Ih, gente. Vocês estavam... Não, não, não. Vocês estavam com saudades de olho? Não. Não acerto! Morreu. Ah. Esqueci. E... Aí... A Mari conseguiu pegar o negócio. Não, calma. Não deu uma espetada na bundinha, mas tá tudo certo. Ô, louco, meu. Ok, conseguimos a pedra e vamos passar da primeira... Da primeira não, né? A gente já passou por uma porta dessas. Enfim, por uma porta dessas. X. Uh! Porta aberta. É... É isso aí. Passamos da portinha. Vamos ver o que nos aguarda, ou o que aguarda a Mari. Na verdade, eu só estou aqui de espectador. Vocês estavam sentindo... Nossa, mas eu vou... Vai ter que passar pelos espetos? Ah, vai ter que passar. Vocês estavam sentindo falta de olho em The Blind Forest. Por que eu falo o nome inteiro do jogo? Não sei. Ah, não. Tem que pegar a pedra de novo. Vamos ver se consegue se espetar a bundinha dessa vez. Duvido. Eu também. Pula, pula. Aí. Pegou, pula, pula. Espetou a bundinha. Pronto, vai embora, vai embora. Pula, 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 pula. Quase que espetou a bundinha de novo. Já salvei de novo. E vocês, pessoal? O que vocês acharam dos nossos últimos vídeos? Foram mais diferentões. Um pouco diferente dos outros que a gente tinha antes até agora. Ah, dá. Falei que dava, né? Não, não. O jogo game over. Acabou aqui. Seu otário. Ué, eu não tava tentando conseguir... Gastou dinheiro, atou. Aqui não vai ter mais nada. Acho que não. Cuidado com o espeto. Pula! Eu tava tentando ir agarrado na parede, mas ele não foi. Foi sim. Morreu. Pula, pula. Aí, aí deu certo. Aqui tá tranquilo. Tá tranquilo, tá susa. Você nem tem jeito de falar o que você tava falando. Ah, eu nem lembro mais o que era, gente. Do que que eu tava falando. Não sei. Responde aí no comentário o que eu tava falando. É dos vídeos novo. Ah, é. Se vocês gostaram, se vocês preferem esse, se vocês preferem o gameplay, se vocês gostam de uma mistura dos dois. De tudo. Eu acho fantástico os inimigos que respeitam o diálogo do jogo. Ele até deu um espaço ali. Eu vi. Pra respeitar, ficar... Não vou ficar aqui invadindo o seu espaço pessoal. Então temos uma árvore ancestral. Leru deitou aqui. Ela era rápida, ágil e atravessou o ar como uma navalha. Será que é aquela coruja que virou do mal? Ah, pode ser. Talvez, não sei. Se vocês lembram, deixa aqui pra gente porque a gente não lembra mais. É, uma hora a gente descobre de novo. Aperta X aí. É o quadrado. Quadrado. Toda vez. Gente, é tão fácil. O X é o quadrado. O A é o X. Tem um pulo duplo. Aê, pulo duplo. Falei que a gente ia ganhar. Olha, ele tá fazendo... Fez uma pose assim. É, mas eu não... É um pulo duplo. Acho que é. Ah, é. Mas não é muito mais alto, assim. É mais uma planada. Olha a distância que você ganha mais. Ok. Nossa, o bicho é reclamante tudo, cara. Não, não. Não pode nem ganhar um poderzinho novo. Nossa, que poder bosta. Parece que as crianças ricas que ficam chorando porque ganhou um... Um Camaro e queria uma BMW. O quê? Você nunca viu isso de... Na internet, assim, as crianças... Mimadinha tendo... Não. Porque o papai não deu o carro que queria. Deu outro carro diferente. Nossa. Nível de carro, assim, acho que não. Não, é... É um nível de mimado... Pô, eu não consigo pegar o negócio. Aí, conseguiu. Aí, quem não consegue, aí... Não precisa ter caído ali embaixo. O bicho tem que otimizar a movimentação. Ah, lá, lá, lá. Eu não tenho prática que nem certas pessoas. Mas é... Não é questão de prática. É uma questão de mindset. Entendeu? Meu coach. Você é o coach do videogame. Coach do Ori. Olha o bicho pernudo. Vem aqui, bicho. Você tá com o meu bagulho? Porque eu não lembro mais o que que era. Eu não lembro também. Ah, era. Ela... Não lembro também. Eu lembro que ele pegou o negócio e saiu correndo. Não foi tão difícil assim. Aí, ó. Quem que tava menosprezando? Queria ver se fazer esse círculo do... Você não quer salvar aí em cima, não? Quero. Só quer dar, mãe. Aí. Agora a gente consegue subir ali. Ah. Cuidado. Tô bem, tô bem, tô bem. É, beleza. Vai embora. Deixa ele lá embaixo. Ele morreu, eu acho. Acho que ele... Acho que ele se espetou. Se eu subir aqui, eu não vou cair direto nesses negócios? Eu acho que não. Acho que você consegue dar um pulo duplo ali em cima e... Não! 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 Ou isso, né? Também serve. Ó, lembra que esse bicho vai dividir de um... Eu sei. ...zilhão. Pode ir! Não tem pra onde eu ir. Pra trás! Pra trás eu volto, eu caio. E daí? O que? O coach vale mais? Do que o guru? É. Não sei, hein? É acirrado ali a disputa de quem não vale... Quem vale mais nada. Acho que o guru vale mais, né? Porque pelo menos ele é... Tradicional. Não, 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 não. Suspechem. Eu vou continuar ignorando a minha... Se eu for pra lá, eu vou ficar caindo nos espetos. Por isso que eu quis dar uma driblada. Eu tô viva aqui, tô com dois repor. Tá bom. Viva, assim não é bem a palavra. O que é isso? Tem um negócio aí. Pega esse negócio aí. Ah, ganhei. Ah, outra bolinha. Uh, yes! Fica enrolando com a gravada e esquece. Olha, aí tem um... Ah, mas não temos mais espaço. Ah, verdade. Nem precisa. Não, não. Olha. Sai daí. Tô saindo, tô saindo. Aí. Olha o pedaço com os espinhos ali. Agora dá pra você passar pra lá, de lá. Não sei se... Ah, dá pra você pegar aqui na linha. Não sei se eu não consegui pular. Mas... É pra cima que você tem que pular, não pra frente. Aí, eu vou já, entendeu? Talvez. Tem que acabar. Ninguém quer não tá aí, muito certo. Ninguém quer não tô acertando. Vamos lá, tá aí. Aê! Aê! Não dá pra chegar ali. Acho que dá, se tem pulo duplo pro criatura. Ai, dá. Nossa, pulo duplo, a sensação de todos os problemas da humanidade. Aqui não dá. Ai! Aê! Aê! Pula reto na cachoeira. Não, não faz isso, você vai cair no espinho de novo. Que reto na cachoeira? É, dá pra você descer aqui só. Ah, tá. A gente não tem batata. Ih, verdade. Por que a gente viu uma dessa em algum lugar por aí, mas eu não lembro mais onde tá. Por aí eu não sei não, ó. Achei que dava. Ah, não, tem que salvar mais vezes. Eu ainda ia falar, salva ali. Mas aí eu vou pra onde? Pra cima. Acho que não dá. Acho que dá. Não, acho que não dá mesmo não. E aí? Pra frente, será que não dá mesmo? Quer tentar? Ué, eu não tô vendo outro caminho. Não dá. Não dá. Ai. Nem a pau. Não, tem pra baixo que a gente não foi. Tem pra baixo que a gente não foi. Mas pra lá a gente não foi também, podia ser pra lá. Ah, eu sei, mas a gente já viu que por enquanto não dá. Agora tá fácil. Tá. Tá. Vamos pra esquerda. Calma. Não. Ah, não. Do outro lado que eu tenho. Tá, batata ali, ó. Sai daí, sai daí, sai daí. Aí, pra esquerda, pra esquerda. Cuidado, cuidado, cuidado. Eita. Pula o duplo. Pra esquerda. Aí, aí, aí. E as nós temos batatas. Batata. Vocês gostam de batatas? Que nem a gente é viciado em batata. Quem que não gosta de batata? É, sei lá. Tem que ter umas pessoas meio estranhas. Ah, não. Eu não conheço ninguém que não gosta de batata. No geral, assim. Pô, pelo menos batata frita. Deixa nos comentários qual a sua forma preferida de batata. Aí. Uh. Põe a batata depois que você salva. Quadrado. Batatão. Aí. Olha, abrindo todo mundo parado. É, mas e aí? É pra lá mesmo que tem que ir, hein? Como que a gente faz? Porque, ó, pra baixo ali não tem nada. O que tinha pra baixo é onde tava aí essa batata. Por que que você tem o meu controle ali? Porque... Porque... Pera, como salva. Segura o B. Ah. Subi a bola. Sim, é, tudo bem. Porque eu quero ver se eu consigo subir aqui ou atravessar pro outro lado. Agora, eu volto lá pra baixo e deixo você conseguir ou eu te entrego daqui? Você pode me entregar porque eu devo morrer mesmo. Ou não? Não. Olha que bicho ruim. Ó, vou te dar uma colher de chá. Ah, até eu consigo. E eu vou te entregar daqui. Aí, vamos ver se você só de observar o que eu fiz consegue... Consegue reproduzir. Ah, me derraga. Mas bem. Não. Você tá pulando muito cedo o segundo pulo. Ah, essa acho que eu fico pensando. É só de... Sem querer. Eu vou perder o botão. Eu fico assim, tipo, pula, 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 pula. Não, você tem que pensar no que você tá fazendo. Não. Eu tenho que balançar ele. Não precisa. Eu preciso assim. Não precisa. Eu preciso assim, foi o que você fez. Não precisa. Não. Aí. Não, você tá pulando muito cedo. Porra, pula, ele vem aí, depois. Vem aí, depois. Não precisa balançar, então? Não, já tá balançando. Não. Não. Não vai cair aí agora, hein? Não pretendo. Eu vou salvar. Pera, esse aqui... Merece um like. Esse é com... Não, é só o batido. Não é, não. Não é, não. É com o outro poder. Falei que era com o outro poder. Aí. Agora eu vou salvar aqui. Salve. Não precisa achar mais cristal. Você tá vendo o espinho ali, né? Tô. Ai. Ah, não dá não. Ah, não dá. Tem um negócio fechando ali. Então... Ok, então vamos por aqui, né? Quando você vai tirar a sua filha da mãe. Tira aqui, ó. Aí eu desço aqui. Né? Tá, a gente vai continuando pra esquerda, né? É. Ali tem mais coisas. Vamos pra direita primeiro. Pra baixo, né? Pra baixo e pra direita. Pegou o timing dos negócios? Não. Você tem que chegar no meio aqui e descer. Ah, tá. Pra baixo e pula. Isso. Fazia tanto tempo que eu não usava esse negócio que eu nem lembrava como é que fazia. Vai, 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 vai. Deu, deu. Calma, não foi tão desesperado. Ó, tem um repolho ali em cima. Pega o repolho. E tem mais coisa aqui na direita. Entra. Pega o repolho e vai pra direita. Cuidado com a aranha. Ai, você só de pular. Não. Cuidado. Pô, mas ela fez um... Não, mas eu tô muito ruim. Cuidado. Ah, eu tô protegida aqui. Olha, olha aqui. Tocadinha. Essa caixa eu vou ter que levar pra algum lugar, provavelmente. Provavelmente, né? Mas vem pra direita primeiro. Tá vendo que tem um negócio aí? Pô, mas... Mas você não consegue passar aí? Não. Bate aí, bate aí. Não. Não há nada interagir. Ixi, aqueles raios de novo. Ah, é ali que você vai ter que mandar a caixa, eu acho. Hum. Mas sobe primeiro. Não tem nada pra cima, pra direita, né? Tem. Tem, mas não tem como eu ir. Ah, tem que subir. Opa. Ó, não vai assustar os morcegos. Eles não se importaram. Tem mais nada aí? Não. Parece que não. Então, ok. Então, arrasta a caixa e joga lá embaixo. Ah, R10, right? É, é o de baixo. Poff. Cuidado! Ui, aí eu vi muito em cima da hora. E a gente continua empurrando, eu acho? É, continua empurrando. Ah, só que aí ele vai voltar, vai cair aqui, vai voltar a atirar e... Nooo... Você tem que agarrar na parede, então. Sair correndo é pra agarrar nessa parede. Eu não sei se vai dar certo isso não, viu? Tô achando que você vai ter que ir por outro caminho, chegar aqui nessa pedra do lado esquerdo e empurrar ela aqui pra você poder jogar essa pedra lá embaixo. Vixi... Você acha que eu faço? Tanto faz. Faz o que o seu coração mandar. Acho que vai dar errado, mas eu vou falar. É. Não dá tempo de pensar em nada. É, beleza. Pega o outro. Ok. Cuidado com os espinhos no cantinho aqui. E daí vai. Ah, aqui tem uma porta. De quatro. Ah. Ah, então pra dar a volta a gente vai ter que abrir essa porta. Sim, mas tem mais coisa pra cá, então vem. Boa aí, boa. Beleza, vambora. Ixi, vai ser difícil, hein? Aê, não foi tão difícil, não. Célula de habilidade. Você ganhou outro ponto de habilidade. Acervo, tá. Acesse a árvore de habilidades para usar seus pontos de habilidade. Quanta habilidade numa mesma hora. Habilidade, habilidade. Precisa de muita habilidade para ler essa frase cheia de habilidades. Ah, você só precisa de um. Aprimora o raio e o dano da chama de carga. E a gente pode colocar isso pra ir destravando também. Tá bom. A gente pode pegar esses dois. Sim, ok. A gente pode pegar mais um repolho aqui? Posso. Só isso. Beleza, vamos ter que explorar o lado de cá. Acho que vai ter que ir por cima. Não, não, não. Por aqui. Mas... Não tem pra onde ir depois. Não sei. Vamos ver o que tem pra cima. Tem pelo menos um negócio de experiência. É, mas como que eu vou pra ele? Eu sei. É tipo assim, só que... Melhor. Nossa, não dá, é muito alto. Você tá errando o time. É, muito baixo. O que que você fez esse mortal pra trás, meu filho? Não é isso que eu queria que você fizesse, não. Será que eu ia ver? Será que não dá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que dá. É. É um ponto de habilidade. É um ponto de habilidade. Olha, e a gente conseguiu os cristais que a gente precisava. Então, bora voltar. Aí, ok. Onde que tá a porta mesmo? Mano, como? Baixa, 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 baixa. Aí. Pera, é aqui. Nossa, que perdida. Ai, eu esqueço. Não, 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 você vai morrer, sai daí. Abaixa, abaixa. Eu coisei pra baixo e ele pulou, só. Uh, cuidado com o espelho. Aí. Vou botar todos os meus cristais. Empurra aí. Aí. Agora você pula do outro lado ali e joga a pedra lá embaixo. Yes, yes. Yes, yes. Aí. Não, esse é outro jogo. Aí. Aí. Agora cuidado ali embaixo. Tá vendo os tiros periódicos. Dos dois lados. Então, a gente quer ir pra direita primeiro. A gente vai ficar aqui no meio, pensando o que tem que fazer. Pera aí, pera aí. Mapa. A gente tem só um pouquinho aqui na direita. É, na direita tem um balão. Tá bom, e aqui a gente também vai voltar depois. É. Então, eu acho. Acho que tanto faz, no fim das contas. A ordem, acho que não muda, mano. Ah, não, não. Como é que eu faço? Acho que a ordem não. Tem que sair correndo até grudar nessa parede? Não, dá pra você pular por cima desse negócio aí. É só o timing e você acerta. Pô, demorou, hein? Ah, mas não dá pra passar aqui, né? Não. Sacanagem. Então, tem que ser pro outro lado primeiro mesmo. Na outra hora tem espeto, além de... Tem, mas tem um espaço no meio aqui. Aí. Quase. Boa. Aí, aí, cuidado com o espeto. Ah, eu não vi, eu não vi. Eu só vi o outro espeto. Alavanca, alavanca. Aí. O que tem pra... Ah, é temporário. É temporário. Alavanca, alavanca ali. Ah, não é temporário, não. Não. Eu tenho que arrastar isso lá pro outro lado? Acho que é. Eu não sei porquê, mas acho que é. Não. Tá, tá tentando não. Será que é porque ficou tortinho? Mas será que eu puxando pelo outro lado ele não vai? Talvez. Mas daí você tem que dar a volta, ver se é difícil. Não sei. Sua ninja. Ninja do supercour aqui, ó. Aguenta. Aguenta. Aêrda. Mas eu ainda não entendi o que você vai fazer com isso. Eu vou levar a parte da boca desse negócio. Talvez tenha alguma coisa pra lá. Ah, entendi. O negócio tem... Ah, eu entendi, mas o bicho não entendeu. Ah, pra por aqui ele vai fazer assim, explodir. Aê. O negócio redireciona o... Tá, tá, tá. Vem que eu tinha visto. Por que ele tem esse... Esse paranauê no meio azul, hein? Flop. Aê. Tá. Agora eu tenho que pôr ele pro lado aqui, senão ele vai ficar meio batendo. É. Tava vendo se o bicho ia pensar nisso sozinho. Empurra mesmo, pô. É. Empurra mesmo. Aê. Pronto. Aê, agora a gente consegue pegar as coisas que precisa. Eu pensei em salvar, mas eu não tenho coisa. Você vai ter daqui a pouco. Aê. Mais uma célula de energia. Yes. Agora a gente tem cinco células de energia. Pega mais o XP ali também. Vou pegar. Ainda se pode descer e salvar. Ah, agora toda essa parte tá à esquerda aqui, né? É. Aqui, só que a gente... Sim. É onde tá clarinha a gente já passou. Ah, tá. É, agora pra esquerda ali. Beleza. Bora lá. Cuidado com o espinho. Eu tô vendo, tô vendo. Não sei. Tô falando, ah, meu bicho tá vendo o espinho. Vai lá e flunk. Tem uma reforça aqui? Não? Não! Não, não, não! Goooool! Ah, aqui. Vou salvar aqui no save. Salvar de graça. Tudo bom, e agora? Escolhe um e põe, porque até o fim do jogo eu acho que a gente vai completar tudo mesmo. Eu vou pegar esse aqui porque é bom pra nobeza aqui, eu acho. Tá bom, é o X, não é a bolinha. É o X. A bolinha a gente volta e agora a gente salva aqui. Aí. Yes! E agora a gente vai parar à esquerda. Ah, aqui que a gente ia... Acho que eu pulo, tô pulando, alcança, né? Acho que alcança, acho que alcança. Pulo, 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 pulo. Foi fácil. Extremamente. Ó, cuidado com o bicho. Eu achei que era um morango gigante. Parece um sapo. É. Nossa, eu ia risada igual ao dedo. Ó. Mas agora. Não. Agora a gente dá uma espetadinha. Rouba. Não, meu cristalzinho ficou ali embaixo. Se você chegar perto dele, você consegue pegar. Sim. Obrigada, Ima. Não precisa nem ser tão perto. Só meio perto já foi suficiente. Ah, o bicho ladrão. Ah, o bicho ladrão. Mas é difícil. Não quer salvar, não? Tá bom. Não, não, não. Não. Nossa, pulei demais. Devei dando por pular muito. Não, não, não. Não, não. Pulou muito pouco. Ah, não. Eu não vi ele caindo. Tipo, sei lá. Não sei o que eu tô falando. Não sei o que eu fiz, não sei o que eu tô falando. Eu não consigo passar por ali. Mas consegue? Não. Por quê? Fica só por quê. Tá tudo certo. Eu vou te bliscar. Não. Se você se afobar, eu vou te bliscar. Tô por aqui em cima. Mas como que eu faço? Afobou. Eu não vou conseguir pegar aquele ali. É o mais fácil de tudo que você fez até agora. Tem um arco de... É só fazer assim. What? Tipo isso, só que pro outro lado. Ah, só tem um repolho. E tem um sapo ali, ó. Se você matar o sapo, você pega o repolho. Acho. Não. Porra, sapo. Não é pra você dropar um repolho pra mim? Tem mais um cristal aí? Você pode salvar. Se você quiser. Só se você quiser também. Se você não quiser. Só que daí você vai ter que passar tudo aquilo de novo. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Tá. A gente tem esse negócio como suporte, só que ele soma. Ou desce. Ai, meu Deus. Não. Por que eu não deu o segundo? Porque você já pulou assim que você saiu do negócio. O bicho fica marretando o botão? Ó, já agatou. Ah, tá. Entendi. Ah, é que ele conta eu sair do negócio com um pulo já. Ele não conta. Ah, lógico, né? Se sair do negócio eu pulo. Não. Lógico que é. Não. Ah, meu Deus. Não. Não, não. Eu não tô preparada ainda. O bicho não queria salvar aqui. Aê, é que ele. Aê, é, é. Tá ficando. Ó, tão as habilidades do bicho. Não, não é elogio, não. Não posso, não pode elogiar. Tem que voltar com o belisco. Não. Sem maus-tratos nesse canal. Não, com maus-tratos, senão o bicho não funciona. Tem que ser punitivo. Não. Aê, agora pega aquele negócio. Ah, custa. Tem que voltar pra esse negócio aí. E voltar pro treco. Tá. Fácil. Demais. Teve nem graça. Pra você. E eu e todo mundo. Nossa, ele andou sozinho. Vai ter um chefãozinho, hein? Não sei. Tem uma alavanca. É, eu falar, aperto. Puxa. Olha, um atalho. Beleza. Aqui é onde a gente queria ir, que não deu pra ir. Ah, tá meio perdida. Tá, a gente explorou tudo ali na esquerda. Então a gente vai aqui pra cima? Sim, agora a gente vai pra cima, que é onde eu queria ir pela hora e não dava. Beleza. Pulou. Pulou. Aê. O bicho tá aprendendo. Adora as pernas, ou a gente aprende um pouco? É só dar umas beliscadas. Não, larga essa alavanca. Ah, se ferrou. Tá me sacaneando, hein? Ai, meu Deus. Ah, tá me sacaneando, sim. Cuidado com as predas. Eu devia ter sal. Devia. Você pode voltar lá pra baixo salvainho. Vou salvar aqui. Esse é tipo um chefão, será? Se você chegar a ser um chefão, é tipo... Bom, eu ia falar um desafio, mas o chefão é um desafio, né? Ah! Mas de cara na pedra. Tá, eu tenho que ir pra direita. Ai, eu consigo subir nessa plataforma. Ai, tem na direita mesmo. É, acho que é o mais fácil. Não. Não atropela as pedras. Não, mas eu fiquei presa numa coisinha. Só me buscar tensa aqui pra... Pra me deixar mais em danger. Pô, é difícil de fugir das pedras. É, não. É, sim. Não, não. Uff, achei que ia ficar presa ali de novo. Não! Ainda bem que eu salvei. Pai de me liscar. Olha, porra. Pós-trato desses bichos aqui, eu vou chamar. Não sei o que eu tenho que chamar. Vou comprar aqueles negocinhos de espirrar. Vai, né? Não, mas eu não consigo. Que sacada de aquela pedra. Ah, ainda bem que você não viu o que tinha lá antes, porque senão você não ia conseguir passar. Um repolim? Ou foi mais, não vi? Foi um. Acho. Tá. Pula! Sai daí! Aí. Olha só como eu sou vozinha ajudando o vilão. Vai atrás dele! É o joão que tá controlando. Vai atrás dele! Ori trouxe bondade e esperança no seu coração. Olha que formiga. Ele devolveu a bolinha de gude. Uh! Recuperamos a veia de água. Essa joia antiga permitirá que você entre na árvore de ginsu. Ginsu. Será? Nice! Lembre que o elemento das águas fica no topo da árvore de ginsu. Vamos restaurar as águas e voltar imediatamente. Imediatamente. Ei! Tá pra lá que a gente tem que ir agora. No pântano espinhoso? No pântano espinhoso. Ah, eu consigo. Pode, eu tenho um negócio de prova. Ah, consigo. Sim, eu acho que consegue. Ah, eu não sabia! Ó, tem um negócio que a gente não explorou aqui pro lado esquerdo, tá vendo? Estou vendo. Tem uma porta aqui, ó. É, então vamos abrir essa porta e a gente explora esse pedacinho. Tá bom. Agora vai. Pula. Aí, abri. X, 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 x. Quadrado, na verdade. Ó, tem alguma coisa pra cima ali. Não, pro lado direito, né? Ah, não tem nada. As plantinhas me enganaram. Então tem que ser pra baixo. Uuuuh. Ih, não sei se dá pra passar aqui já não, hein? É, sei não. E parece que não. É, acho que ainda é cedo pra tentar explorar aqui. Beleza. Ok, vamos, a gente volta depois. E que lugar que a gente queria ver também? É pra descendo aqui pro lado esquerdo. Tipo, pula ali no buraco e cola do lado esquerdo. Deu um slowdownzinho ali, mas beleza. Aí, aí, aí. E pegamos uma célula de habilidade. E aqui está fechado. Então, acho que não é pro nosso bico ainda. É, ainda não. Abre o mapa de novo. É, não. Não tem nenhum acesso aí. Alguma coisa que a gente vai liberar aqui, que vai se conectar com essa parte. Uh, então acho que tá bom por hoje. Foi um bom ponto pra parar aqui. Aconteceu, chegamos numa parte importante da história ali. Encontramos o bichinho que tinha roubado a bolinha. Uh, foi bem desafiador hoje. Mas, acho que eu tô aprendendo devagarzinho. Tá, tá melhorando. A gente descobriu. Mais ou menos, vai pra mim. A gente descobriu que a Mari é movida a beliscos. Não, não. Alguém me ajude. E é isso aí, pessoal. Deixem um comentário, por favor. Se inscrevam no canal. Deixem um like aqui. Compartilhem com seus amigos pra ajudar o nosso canal a ter mais força. Eu não falei do like, porque o like ele já tinha que ter deixado lá atrás. É verdade. Quando eu falei que merecia um like, eu não lembro mais porquê. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Vemos vocês em breve. Tchau. Tchau, tchau.